O presidente Lula produziu hoje uma acurada definição do que é o centrão na política brasileira, dizendo que o centrão não existe como organização, mas abre aspas, o centrão segundo Lula é um ajuntamento de um grupo de partidos em determinada situação, fecha aspas, e é normal, diz Lula, dar a esses partidos, a esse ajuntamento, um lugar no governo para garantir alguma tranquilidade ao governo nas votações. Como fenômeno político, o centrão antecede Lula em muito, já tem mais de 30 anos. Os presidentes brasileiros vêm e vão e o papel do centrão foi se ampliando, mais ainda com os poderes inéditos conquistados pelo legislativo no sistema de governo brasileiro, a ponto de hoje o governo só conseguir fazer o que pretender se o Congresso permitir. De fato, se o centrão fosse uma organização com sede, endereço, telefone, gerente, talvez Lula ou qualquer outro presidente, tivesse mais facilidade em se entender com o centrão. Mas trata-se de um gelatinoso ajuntamento político, cuja principal razão de existência é a proximidade dos cofres públicos ou de pedaços da máquina pública, transformados em ferramentas na defesa dos mais variados interesses, e não estamos falando de corrupção. O que Lula não percebeu, ou que talvez não queira dizer em público, é um fato inconveniente. Esse ajuntamento, essa geleia política, precisa menos de Lula do que Lula dele.